Hoje nós vamos responder a enquete de número 3. É possível profetizar, expulsar demônios e realizar milagres sem ter o Espírito Santo? Sim ou não? Aqui na enquete a gente teve 193 votos, 21% disse sim, 72% disse não e 7% disse não sei. Muita gente respondeu não, não é possível profetizar, expulsar demônios e realizar milagres sem ter o Espírito Santo. Será que isso é verdade? Deixa eu ver aqui, quantos votos foram? 140 votos para não e 40 votos para sim. E aí gente, qual será a resposta correta? Vamos lá para a Bíblia? Vamos lá para a Bíblia? Vamos ver Mateus 7, 22. Porque a enquete foi baseada nesse verso, né? Então vamos colocar lá, estamos aqui na King James. Vamos colocar lá Mateus, Matitiarro, 7, 22. O que que tá escrito? Muitos dirão a mim naquele dia, o Messias falando. Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Aqui na tradução com Strong, o que que a gente lê aqui no Messias, que o Messias disse no verso 23. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade, que em grego anomia, anomia, condição daquele que não cumpre a lei, daqueles que não obedecem princípios, que vivem segundo as próprias inclinações carnais. Desprezo pela lei, iniquidade e maldade. A lei do Criador serve pra nos dar a direção do que é o certo e o que é o errado. As pessoas ímpias, os descrentes, como eles gostam do pecado, eles amam o pecado, então eles vão ser contra a lei. Vão viver em iniquidade, que também é anomia, que também é pecado, porque quando a gente não obedece a lei, automaticamente a gente vive em pecado. Então, quanto maior é o pecado, menor é o amor, né? Porque no outro lugar a gente leu ontem que, por se multiplicar a anomia, que é o desprezo aos princípios, o desprezo aos frutos do Espírito, porque a lei é o amor, o cumprimento da Torá é o amor. Se o amor tá diminuindo, será que estão cumprindo a Torá? Sim ou não? A própria palavra diz que não, porque uma coisa é totalmente inversa à outra. Se tá diminuindo o amor, tá aumentando o pecado, tá aumentando a desobediência à lei. Se não tá tendo amor, gente, é porque tá tendo pecado. Se o amor tá frio, é por causa do pecado. Vocês já pararam pra pensar dessa forma? Então assim, ah, mas tá falando que tem amor, aí esse é o falso amor, por quê? Se tá muito pecado e tá falando que tem muito amor, é mentira. É assim que a gente vai, a gente vai discernindo aí a vida segundo os princípios bíblicos. Ah, tem muita frieza. Tem muita, o amor esfriou. Tá obedecendo a Torá? Não, por quê? Porque a Torá diz que se o amor tá esfriando, é porque a Torá tá sendo desobedecida. Assim fica fácil pra gente compreender, né? A partir dessa, dessa premissa, a gente consegue discernir as coisas de fora e praticar a palavra da forma correta. Anomia, desobediência à lei. Desobediência à lei, aumento do pecado. Aumento do pecado, diminuição do amor. Então, onde não tem amor, vai ter pecado. Independente do que as pessoas possam aí julgar, falar e nos achismos, né? Criar teorias e doutrinas novas, porque a Bíblia é bem clara, né? Não precisa da gente estar aí criando doutrinas novas baseadas em achismo, né? A palavra tá bem clara. Então, aqui vocês viram que essas pessoas o Messias não conhecia. Se o Messias não conhecia, vou voltar lá aqui pra King James, vou pegar até uma ferramentinha aqui, nova, pra destacar aqui algumas palavras. Se o Messias não conhecia, é porque não tinha o selo, o selo do Criador. O selo do Criador o que é? Espírito Santo. Não tinha. Mas o que as pessoas disseram aqui, ó, quando o Messias voltou? Senhor, Senhor, não temos... Peraí, deixa eu mudar aqui essa coisinha, peraí, gente. Vou botar vermelho e vou botar menorzinho. Tô usando aqui pela primeira vez, tá, gente? Então, paciência aí. Que já a gente volta aqui pro... Pro estudo direitinho. Peraí, ó. É, nós... Deixa acertar aqui o tamanho. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Nós profetizamos... Não temos nós profetizado em teu nome? O que que eles fizeram aqui? Profetizaram em nome do Messias. Nós não expulsamos demônios. O que que eles fizeram? Eles expulsaram demônios. Não realizamos muitos milagres, então eles realizaram milagres. Agora eu pergunto de novo pra vocês. Essas pessoas, elas tinham Espírito Santo? O que que o Messias falou aqui, ó? Nunca, nunca os conheci. Essas pessoas tinham Espírito Santo? Não. Elas realizaram milagres? Sim. Elas expulsaram demônios? Sim. Elas profetizaram? Sim. Elas tinham Espírito Santo? Não. Então, qual que é a resposta lá pra nossa enquete? É possível realizar milagres, profetizar e expulsar demônios sem o Espírito Santo? Resposta. Resposta. Sim. A resposta correta é sim. É possível realizar prodígios, sinais e maravilhas sem ter o Espírito Santo. Agora vamos ver base bíblica. Tem vários versos que vai mostrar pra gente. que é possível realizar milagres, curas e vários tipos de sinais sem o Espírito Santo. Bom, antes da gente ir pra base bíblica, vou mostrar aqui pra vocês o que que acontecia entre os pagãos no passado. Apolo. Vou colocar aqui, ó. Apolo. 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 Olha aqui. Esse aqui é o pessoal da ala Pentecumba, né? Pentecostal. É aquele pessoal que fala em línguas estranhas, expulsa demônios e faz tudo ali que normalmente a gente vê associado à Bíblia. Mas, será que é, será que é, tem a ver com a Bíblia mesmo? Vamos ver aqui, ó. Professor Walter Veit, PHD, ele diz. A linguagem estática em êxtase, que também inclui aí falar em línguas e tal e ficar nesse frenesi, era uma forma comum de adoração nos templos pagãos. Era uma forma comum de adoração nos templos pagãos. As pessoas, elas tinham esse tipo de prática nos tempos pagãos. Foi bem estabelecido na Bíblia antiga, mil e cem antes do Messias. E Platão menciona isso como um fenômeno em seu tempo. Ele nos diz que uma pessoa sob posse divina, esse divino relacionado a outras divindades e não ao Criador. Precisamos discernir sempre, nem sempre quando a gente lê divino, é relativo às coisas de Deus, né? Que a gente entende como Deus da Bíblia, não é? Mas os pagãos, eles tinham as divindades deles. E o que que costumam fazer? Misturar práticas antigas de divindades pagãs com Bíblia. E as pessoas não estão sabendo discernir. Por isso que é perigoso. A nossa base e fundamento é a Bíblia. Se a gente tiver ligadinho na Bíblia, a gente não é enganado. Porque no passado acontecia isso. No passado, os israelitas, eles se misturavam com as culturas pagãs. E muitas vezes, eles faziam isso atribuindo ao Criador, como a gente pode ler nos profetas. Tem uma parte lá que o Criador fala. Nunca pensei, nunca saiu da minha cabeça. Sacrifícios, pedir para vocês entregarem os filhos, fazerem sacrifício. E coisas desse tipo. O próprio nome Baal, muitas vezes, é associado ao Criador. E não é nada novo debaixo do sol. Porque hoje nós também vemos as pessoas associando o Criador a Alá. A Igreja de Roma faz isso. Então, quando a gente medita na palavra, a gente vai aprendendo a discernir e a reconhecer as divindades e desvincular as práticas pagãs do Altíssimo. Porque a inclinação do ser humano é fazer um sincretismo de todas as coisas. Porque o ser humano, ele tende a essas práticas de aparência, de milagres. É o coração dele que tende para esse tipo de coisa e nisso ele é enganado. O Criador faz milagres e sinais, sim. O Messias fez milagres e sinais, sim. Os discípulos fizeram milagres e sinais, fizeram. Mas esses são os verdadeiros. Esses têm fundamento bíblico. Mas os pagãos também realizavam sinais e maravilhas da mentira. É a mesma coisa os magos do Egito realizando lá. Os magos do Egito copiando as pragas enviadas pelo Criador. Eles têm, pelo conhecimento oculto que eles têm, eles conseguem reproduzir sinais e maravilhas. Olha, Platão menciona isso como um fenômeno em seu tempo. Ele nos diz que uma pessoa sob posse divina recebeu declarações e visões que o receptor não entendeu. Essas declarações eram, às vezes, acompanhadas de cura física das pessoas presentes. Então, o que está sendo realizado aqui? Cura física, declarações, visões, canalizações. Tudo isso que muitas vezes é atribuído à fé bíblica. Virgílio, em 70 a 19 antes do Messias, nos diz que a sacerdotisa sibilina, já falei sobre as sibilas, que também estão ligadas à Igreja de Roma, o paganismo, a parte pagã da Igreja de Roma. Interessante é que muitas vezes as pessoas falam contra o cristianismo, mas não é contra essa fé, essa fé de obras. Ao contrário, é contra o Evangelho. E é aí que mora o perigo. As pessoas concordam com a fé por obras porque é similar ao judaísmo apóstata, porque eles faziam as obras para serem salvos. Eles não tinham o coração transformado. E era para fazer o contrário. As obras serviam para testificar da fé, mas eles faziam o contrário. Eles faziam obras para dizer que tinham fé. Dá para perceber a diferença? Porque a gente vive exatamente a mesma coisa, né? Nós somos salvos por fé, mas as nossas obras testificam da nossa fé, revelam a nossa fé. Agora tem gente que realiza as obras, não para testificar da fé, mas como se as próprias pessoas pudessem agir aí buscando a salvação. É a questão dos fariseus, né? O fariseu e o publicano lá, que a gente tem essa parábola. O fariseu, ele se exaltava pelas suas obras. Ele se exaltava. E isso é uma evidência de que a pessoa está se gloriando nos próprios feitos. Isso não significa que ele está revelando a fé. Dá para entender a diferença? Agora, já Abraão foi o contrário. Abraão não foi sacrificar Isaac para provar para o Criador que ele podia e tal. Não. Ele creu que o Criador fosse capaz de ressuscitar Isaac. Então, naquele ato, ele estava testificando da fé dele. Então, é importante a gente saber discernir, porque é isso que vai revelar a fé verdadeira. A fé verdadeira, a obra testifica do coração. A fé falsa, a obra é para se gloriar. É um coração, é um coração terreno, preso aqui nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Dá para entender essa diferença, gente? É o básico que precisamos entender para que a gente examine a si mesmo. Como é que as minhas obras é para me gloriar sobre elas? Eu estou me gloriando nas obras? Ai, faço isso, faço aquilo e não sei o quê, porque a gente se purifica. Será que eu estou me gloriando nas minhas obras? Ou será que as minhas obras é só para testificar da minha fé? Ou seja, eu não preciso me gloriar em cima delas, porque eu as faço para o Criador ver e não para os outros. Dá para pegar essa diferença, gente? E aí ele diz que, quando em oração, a sacerdotisa civilina uniu seu espírito com o Deus Apolo, que esse Deus Apolo, gente, é o arquétipo do anti-messias, da divindade falsa. Esse Deus Apolo está ligado com um monte, é como se fossem vários nomes para uma mesma divindade, para um mesmo demônio. E esse Apolo parece que está em todos, porque até lá nas escrituras a gente vê Apolion, Abadon. E falou em línguas estranhas. Então, você vê aqui que no paganismo eles falavam em línguas estranhas mesmo. Essas que ninguém entende. Será que esse povo pentecostal aí que está fazendo bagunça, que está fazendo cura, que está fazendo gritaria e falando em línguas estranhas, está agindo alinhado com a palavra, com a Bíblia, com o Evangelho? Ou será que eles estão agindo aqui, alinhado com tradições pagãs antigas? Então, acontecia aqui, está vendo? Essas manifestações estranhas aqui aconteciam muito tempo atrás, desde a Bíblia antiga e muito tempo atrás. Provavelmente deviam estar ligados aqui com magos do Egito e tal, porque nas religiões orientais nós também temos essas práticas. E milagres são realizados, curas são realizadas, visões são dadas. Por isso que Paulo fala, né, ainda que venha um anjo dos céus, ou até a gente mesmo, né, olha só, o Paulo até fala, se eu mesmo, ou um anjo do céu, falar coisas diferentes do que eu tenho dito, considerar é maldiçoado. Olha que incrível isso, gente, que é a mesma coisa ele está falando assim, ó, vai que dá um negócio na minha cabeça? Vai que acontece alguma coisa e eu começo a falar algo diferente? Não crê em mim. Olha como é a obra do Espírito Santo, que ele blinda as escrituras de um jeito que realmente só pode ter vindo da parte do Criador. Porque até Paulo falou, ó, se eu mesmo falar uma coisa diferente, considere é maldiçoado. Se vier um anjo dos céus falar um negócio diferente, considere é maldiçoado, porque as pessoas, elas são inclinadas a isso, né, como eu falei. Ai, vem um anjo falando coisas bonitas, é do Criador, a pessoa já acredita. Mesmo que esteja totalmente em oposição às escrituras. As pessoas são assim, elas acreditam mais em milagres, visões, sinais maravilhosos do que na própria palavra. E é aí onde o Criador pega a gente no pulo. Vamos ver se eles acreditam na palavra ou em sinais, porque sinais qualquer um pode fazer. E o Criador tá ciente de todas essas coisas, né, gente? Porque tem uma parte na palavra, eu vou falar assim por alto, porque eu vou ainda ler outras coisas, senão vai ficar muita informação, né? Mas o Criador mesmo falou, se o profeta, se um profeta, falar pra você assim, ah, vamos lá servir outros deuses, vamos lá servir a lá, porque ele faz parte do Criador, tem a ver, viu? Vamos lá servir e tal. E ele realizar milagres e prodígios e dessas profecias se realizarem, porque tem duas condições nessa passagem aí. Se o milagre, os sinais, a profecia não se realiza, não acredite. Mas também tem o caso dessas coisas se realizarem. E aí a pessoa acredita também, aí ela também vai ser punida. Por quê? Porque ela foi atrás dos sinais e não permaneceu na verdade. E às vezes, muitas vezes, não digo aqui no caso dos pagãos, mas muitas vezes, no meio da fé, acontece de se realizarem algumas coisas, porque o Criador tá provando onde que a gente tá afirmado, se é na palavra ou se é nas nossas vistas, se a gente tá indo após as vistas, após os milagres, após essas coisas. A Bíblia é muito, muito, muito clara em relação a isso, gente. É incrível. Se a gente fica bonitinho, humilde na palavra, a gente não é enganado, porque o diabo engana as pessoas assim. Traz milagre, traz sinais, traz isso, faz um monte de coisa. E o povo vai, porque as pessoas, elas têm uma dificuldade. Normalmente, né, nós temos dificuldade em permanecer naquilo que é simples, e verdadeiro e real. As pessoas tendem pro miraculoso. Ah, e se tiver acontecendo assim coisas sobrenaturais, aí é que é verdadeiro. E é assim que o diabo engana as pessoas. Infelizmente, o adversário engana as pessoas com aquilo que elas gostam de ser enganadas. Não é isso que acontece na vida inteira, até no meio dos descrentes, gente? As pessoas gostam da ilusão. Infelizmente. Então, vamos lá pra Bíblia, olha. Vamos procurar aqui, ó, milagres. Eu já até, já tinha feito aqui uma pesquisa. Milagres pra gente ver alguns versos com essa palavra-chave. Então, a gente vê aqui, ó, que se realizava milagres na congregação, na igreja. Veja, ok. Aqui, ó. Eles tinham um dom, naquela época eles tinham, os discípulos tinham um dom de realizar milagres. Em 2 Coríntios 12, 12, a gente lê. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança, por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Aquele que vos dá o seu espírito e que realiza milagres entre vós, será assim, procede, que assim procede pelas obras da Torá ou por meio da fé, por qual recebestes a palavra. Aqui são os dons do Espírito. O Espírito realizava milagres. Aqui são os sinais e maravilhas que vêm da parte do Criador, da parte da fé. Olha aqui, ó. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Yahu testemunhou feitos, portentosos, diversos milagres e dom do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então, aqui nós temos esses versos que tratam dos milagres autênticos, provendo do Espírito do Criador. Esses milagres, eles precisam estar alinhados com a palavra. Se eles estiverem alinhados com a palavra, ok. Agora, se não estiver alinhado com a palavra, como estava no testemunho da Torá, a povo lá faz milagres, se cumpre os prodígios, mas ele fala, não, vamos aqui servir outros deuses, vamos aqui para esse outro lugar, apareceu um anjo não sei para quem, cujas doutrinas vão contra o que está escrito no Evangelho. Aí, não é para acreditar. Por quê? Porque aí a gente vai ver aqui, ó. Pois se levantarão falsos messias, falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Então, o que a gente lê aqui, ó? Falso profeta pode realizar milagre? Sim. Falso profeta pode realizar prodígios, curas? Sim. Sou eu que estou falando? Não, é a própria escritura, é o Messias que está falando, ó. Apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível. Por que está aqui, se possível? Porque os eleitos, eles estão firmados na rocha. Eles estão com a palavra no coração. Então, mesmo que venha milagre, maravilha, cura, anjo e tudo que for, os eleitos não vão se iludir com essas coisas. É assim. Olha como a palavra, ela nos protege, nos fortalece e nos revela a verdade. Então, nós precisamos ser bem céticos em relação a milagres, sinais, prodígios, profecia e tudo, vindo de pessoas que não estão firmados na rocha. E quem é a rocha? Messias. E quem representa o Messias? Evangelho. Está falando mal do Evangelho? Está no erro. Está indo contra o Evangelho? Está no erro. Está desmoralizando os crentes que seguem os frutos do Espírito? Está no erro. Está desmoralizando o Messias? Está no erro. Qualquer ataque contra o Evangelho, as virtudes do Evangelho, gente, é um tipo de anti-Messias. Porque o anti-Messias é contra o Messias. Isso é bem sério. Isso é bem sério, né? Vamos meditar nisso daí. É bem sério. Precisamos dar nome às coisas para que a gente possa ficar bem vigilante e alerta em relação a essas coisas. Tá bom, gente? Bom, acho que já deu, né? Para responder. Mas tem muito mais versículos aqui. Quem quiser, entra aí, faz sua pesquisa, faz seu estudo, coloque palavras-chave para que vocês possam aí ter bastante informação a respeito dessas coisas. A fim de que não sejam enganados nem iludidos por sinais. Maravilha. Porque as pessoas que não estão firmadas na rocha tendem a se basear mais em sinais, maravilhas, milagres, do que na palavra. Principalmente quando é testemunho próprio. Porque quando é testemunho próprio, a nossa tendência é dar mais valor ao nosso testemunho que a gente viu acontecendo, o milagre que a gente viu acontecendo na nossa vida, do que as escrituras. E a gente tem que fazer exatamente o contrário. Se aquilo que a gente experimentou não estiver caminhando junto com fidelidade bíblica, fidelidade ao evangelho, então a gente tem que, a gente precisa descartar. A gente vê aí que tem muitas religiões, né? No espiritismo, assim, onde as pessoas têm muitas experiências que são bem reais, que são bem verdadeiras. Mas se não estiver alinhado com a palavra, a gente tem que rejeitar. Esse é o caminho, é o nosso passo de fé. Pode ter acontecido coisas que forem. Se não estiver nos aproximando da palavra, é porque está nos afastando. Então nós devemos rejeitar. Se milagres, sinais, experiências estiverem nos aproximando do Messias, do evangelho, dos princípios, aí a gente confirma. Aí vem da parte do Criador. Essa é a direção que nós devemos ter. Então vocês examinem, façam aí uma... Pensem nessas coisas, assim, nas experiências que vocês tiveram e façam uma análise dessas coisas e vejam se elas estão aproximando vocês do evangelho, da palavra, da palavra, da piedade, ou se elas estão afastando. Porque se elas estiverem afastando, é muito provável que essas coisas não estejam vindo da parte do Altíssimo. Bem sério isso, né, gente? Então... Bom, é isso. Vamos finalizar por aqui. Como vocês puderam ver, existem milagres, sinais, maravilhas da parte do Espírito Santo, mas também tem, sim, milagres, sinais e maravilhas da mentira, que não é da parte do Criador, não é da parte do Espírito dele, mas pode ser aí. Tanto manifestação de demônios, né, como a gente vê lá de Paulo expulsando a menina que fazia adivinhações pra ganhar dinheiro, né, porque normalmente também, curas, milagres, maravilhas, quando não parte da parte do Pai, eles visam lucro, eles visam glória, poder. Isso também é uma grande evidência de que não vem do Espírito do Criador. Então, que a gente possa ficar aí atento a essas coisas. E não sejamos iludidos pelas artimanhas de Satanás. E Satanás, gente, Satanás, ele é tanto a antiga serpente, enganador, como também todos aqueles que se colocam como o adversário do Messias. Adversário, Rá, Satã, coloca contra o Messias. O Messias chamou Pedro de Satanás porque ele tinha espírito igual, ele tinha demônio igual Judas? Não, porque a própria Bíblia já dá testemunho que o Messias escolheu os doze, mas um tinha diabo. Ali é o espírito mesmo maligno. Quando o Messias chama Pedro de adversário, é porque Pedro estava pensando só nas coisas relativas a este mundo, mesmo que sem maldade. E assim ele se tornou adversário do Messias. Quantas e quantas pessoas aí não estão se tornando adversários do Messias ao negarem o evangelho e focarem nas coisas dessa vida, buscarem os interesses dessa vida e não estão nem percebendo. Então, esse é o momento da gente meditar sobre essas coisas, para que a gente possa estar firme na rocha da salvação, porque os dias são maus. Como vocês podem ver, cada dia e cada vez mais, enganos, mentiras, a gente já não sabe, as pessoas mostram fotos, vídeos, a gente não sabe mais se é mentira, se é montagem, se é verdade. A gente está vivendo tempos muito trabalhosos. E como outras pessoas ligadas ao ocultismo já tinham comentado, a tecnologia é semelhante à magia. Então, muito do que a tecnologia está fazendo hoje diz mais sobre magia e enganos do que sobre verdade. Então, vamos ficar atentos a essas coisas aí para que a gente não seja enganado. Vamos nos firmar aí, na rocha da nossa verdade, que é na simplicidade, em espírito do Criador e em verdade. Aí a gente não vai ser enganado, testificando assim da nossa eleição. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um grande dia, que o Pai abençoe a todos aí. E até a próxima, se o Altíssimo Yahu quiser. Tchau, tchau.